Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver todos os erros na Steam que esteja aí tendo problema no PC ou no seu notebook, beleza? Então, sem perder tempo, vamos direto para as dicas, fechou? E se achar que esse vídeo te ajudou, foi útil, não esqueça de deixar o seu like porque me ajuda muito e não custa nada para vocês. E comente aqui também se deu certo aí ou não. Vamos lá pessoal, a primeira dica é você fechar a Steam 100% aqui no seu PC, beleza? Então para isso você vai vir aqui na lupa de pesquisa, gerenciador de tarefas. Bom pessoal, assim que abrir o gerenciador você vai procurar pela Steam aqui e vai fechar todos os ícones da Steam que você encontrar. Você seleciona, clica no botão direito e clica em finalizar a tarefa. Depois clica na Steam aqui para ver se ela vai abrir, beleza? Vamos supor que não deu certo, continua tendo problema aí para abrir a Steam ou até mesmo para acessar o jogo na plataforma. Então o que você vai fazer? Você vai verificar se o antivírus não está impedindo aí o funcionamento da Steam, principalmente na... Ao você clicar no ícone, ela abrir e ela não estiver abrindo, você temporariamente desabilite aqui o seu antivírus. Se você utilizar aqui do Windows como eu estou utilizando, você clica aqui em proteção contra vírus e ameaças. Vem aqui em proteção contra vírus e vai desabilitar aqui, eu clico em gerenciar configurações. E vai desabilitar aqui essas opções aqui, ó. Todas essas opções. Desative aí no seu antivírus, beleza? E depois faço o teste aí tentando abrir a plataforma, acessar a plataforma e o jogo em seguida. Se der certo, você volte aqui a habilitar todas as opções aqui. Aqui estamos aqui no antivírus. A próxima dica é você verificar se não é algum vírus ou malware que esteja ocasionando problema. Faça o antivírus aqui. Já aproveitando que estamos aqui no painel do antivírus, clica aqui em verificar rápido se você estiver utilizando o antivírus do próprio Windows. Ou clica aí no antivírus que você está utilizando para fazer o escaneamento e possivelmente remover as ameaças aí, os vírus ou malware que estejam ocasionando o problema. Beleza? Uma outra coisa que você tem que verificar é se o firewall não está impedindo aí o funcionamento ou abertura e posteriormente aí a tentativa de abertura de jogos aqui na plataforma. Clique aqui no ícone do Wi-Fi, desabilite aqui a conexão, tá? E depois volte a habilitar, beleza? Ou se você estiver usando o cabo, tira aí o cabo desconecte do PC e depois conecte aí e espera a conexão restabelecer que depois tente acessar a plataforma. E uma outra coisa também ligado à conexão é você ir lá no mode, tá? No mode é esse aparelhozinho que eu estou mostrando para vocês aí na tela e tirar da tomada por 10 segundos para fazer a limpeza de cache e tudo mais. Assim que passar os 10 segundos, você volta a conectar na tomada e depois da conexão aqui reestabelecer no seu notebook ou PC, você tente abrir a Steam. Bom, e a próxima dica ligada também à conexão é você, vamos lá, você vai clicar aqui na lupa de pesquisa e novamente vai digitar para o painel de controle. Clique na primeira opção. Então, se tiver assim, ó, categoria, tá? Você clica aqui, ó, exibir por, clica aqui e coloque ícones grandes. Aí vai aparecer assim, você clica aqui em central de rede e compartilhamento agora. Dê dois cliques aqui na conexão, tá? Que você está conectado aí. Fica até redundante, conexão que estou conectado, beleza? Dê dois cliques aqui. Clique agora em propriedades e agora vai clicar aqui na opção de TCP protocolo ou protocolo IP versão 4. Dê dois cliques aí nessa opção, eu clico aí em propriedades depois de selecionar. Aqui, se tiver essa opção marcada, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente, você vai marcar usar os seguintes endereços de servidor DNS. Marque a segunda bolinha e no DNS alternativo você coloque, pode ser o DNS do Google, aqui é 8.8.8.8. O alternativo você coloca 8.4.4.8. Deu um ok, clique em ok, fechar aqui, fechar tudo. Pode fechar essa página e depois reiniciar o computador e verificar se você vai conseguir abrir a Steam trocando o DNS alternativo e preferencial. Ok? Se continuar o problema, vamos para a próxima dica. É você verificar, pessoal, a próxima dica é você verificar o consumo de RAM. Aqui, tem um panorama aqui que sempre aparece para mim utilizando esse aplicativo, mas você pode verificar essa estatística clicando aqui na lupa de pesquisa digitando o gerenciador de tarefas, tá? Como vou estar lá no gerenciador de tarefas, aqui você tem um panorama do que está consumindo. Por exemplo, aqui, esse aplicativo aqui, ó. Eu vou finalizar, que é esse aqui também. E assim vai. Localiza aí ou identifique os aplicativos que você não está utilizando e vai fechando aí e vai liberando memória RAM, disco e também processos aí na CPU, fechando os programas aqui e itens que você não está utilizando. Vamos ver agora, pessoal, clicar aqui no explorador de arquivos, tá? A pastinha amarela aqui. Em seguida, você vai clicar aqui no disco local C. Vai vir aqui no arquivo de programa de 32 bits, que no caso aqui é x86, onde está instalado a pasta da Steam. Os arquivos aqui, você vai dar dois cliques. E aqui na pasta da Steam, pessoal, você vai rolar aqui até procurar pela opção aqui, ó. Steam, aplicativos. Beleza? O que você vai fazer? Você vai selecionar, clicar com o botão direito e depois pressionar a opção propriedades, tá? Seleciona a opção propriedades. Pode fechar aqui essa página aqui. A gente vai utilizar as propriedades aqui da Steam. Você vai clicar em compatibilidade. Vai marcar essa caixinha e executar esse programa em modo de compatibilidade. Vai clicar aqui também para executar sempre como administrador. Vai clicar em aplicar. Clicar em OK. E vai tentar abrir a Steam. Bom, pessoal, lembra aqui, ó. A gente acessou a pasta da Steam, ó. Descolocar o C, arquivos de programa de C88 e acessamos a pasta Steam. Agora você vai procurar pela seguinte pasta, pessoal. User Data. Clique nessa pasta aqui. E aqui são as contas que você tem aí logada na Steam. Aliás, eu só tenho uma conta. O nome de um usuário. Então, você vai clicar nessa pasta aí. Vai clicar em config. E vai excluir esse arquivinho aqui, ó. Local config.vdf. Reiniciar o PC. E depois, tente acessar a plataforma aí. E tente entrar no seu jogo. E uma outra coisa que você pode fazer, de repente, você conseguindo acessar a Steam. Tá? Você conseguindo acessar a Steam. Vou esperar abrir aqui. Nesse caso aqui, se der esse erro ao você tentar acessar aí. Você clica em continuar. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir, você faz o seguinte. Basta voltar lá na opção de compartilhamento. E desmarcar aquela opção que nós marcamos. Aqui, pessoal. Você vai clicar aqui, ó. Em biblioteca. Vai vir aqui na opção aqui de baixo. Gerenciar Downloads. E vai clicar aqui, ó. Nessa engrenagemzinha de configurações. Agora aqui, você vai nessa pasta aqui mesmo de Downloads. Você vai clicar aqui para limpar dados de Downloads. Tá? Clique em continuar. Ao confirmar, você vai novamente clicar aqui para acessar. Vai acessar novamente a Steam. Depois, você vai voltar aqui e clicar aqui, ó. Em região de Downloads. Você clica aqui e faça a modificação de teste aqui, ó. O meu tá Brasil, Rio de Janeiro. De repente, você colocou, mudando aqui o estado. De repente, funciona aí para você. Beleza? Ela se modifica aqui. Aí, pode fechar aqui a Steam. E depois, tentar acessar o jogo aí. Principalmente, se você conseguir acessar a Steam, né? Porque para você aplicar essas dicas aqui, você precisa ter acesso a Steam. Bom, pessoal. E a próxima dica é a seguinte. Você vai primeiro fechar aqui o jogo totalmente, tá? Igual a gente fez antes. Gerenciador de tarefas. Se a Steam estiver aberta, você vai fechar aqui pelo gerenciador de tarefas. Você vai clicar no botão Windows do seu teclado mais a letra R. Vai abrir o menu Executar. Você vai digitar esse comandozinho aqui, ó. Tá? Que está aparecendo a legenda para vocês. E vai clicar em OK. Vai fazer uma limpeza dos arquivos inúteis e temporários aí na pasta da Steam. E automaticamente vai abrir a plataforma, beleza? Eu poderia dar a dica de reiniciar o PC antes, tá? Antes de tudo aqui. Você também tem a opção de fazer o seguinte. Desinstalar a plataforma da Steam, tá? No painel de controle, ó. Você digita o painel de controle aí na lupa de pesquisa. E vem aqui em Programas e Recursos. Clica aqui nessa opção, Programas e Recursos. Vão aparecer todos os programas instalados aqui. Você seleciona aqui na pasta ou no item da Steam. E clica aqui em Desinstalar. Aí depois você vem aqui no site da Steam. E baixe novamente aí a plataforma. Aí você faça o login, tá? Com os seus dados. E depois tente acessar o jogo que você não estava ou não está conseguindo. Tem uma opção também que você consegue ver, pessoal. Tem um panorama aí de como está funcionando aí o pico de acessos da Steam. Que de repente pode ser um problema não do seu PC, não da sua internet. Mais do que? Está fora do ar temporariamente. E possivelmente, de repente, pelo que, ó. Um pico de pessoas online na plataforma pode gerar essa instabilidade, tá? E possivelmente, sendo aí uma instabilidade no sistema, na plataforma, eles devem corrigir aí, dentro de alguns minutos ou algumas horas, eles vão resolver o problema. Tá? Você pode também entrar em contato com o suporte aqui, ó. Na própria plataforma, tá? Você consegue contatar pelo suporte. Se não, aqui pelo site. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, deixa o like porque me ajuda muito e não custa nada para vocês. Comente aqui se conseguiu resolver o problema ou não. Dê um hype aqui, clicando no botão hype aqui na hora de comentário. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!